Consegue cumprir essa meta, essa missão, ganhar a Copa do Brasil, ainda não é o time ideal, não é o time que o torcedor do São Paulo sonha, mas é um time competitivo. E olha como os jogadores do Flamengo saúdam o Dorival Júnior. Dorival que tá ali, né, na ponta do corredor ali, quando os jogadores do Flamengo vão passando, ele está cumprimentando todo mundo, né? Uma grande maioria trabalhou com ele na temporada passada e os jogadores do Flamengo... Deve ser uma cena constrangedora para a diretoria do Flamengo, que mandou o Dorival Júnior embora depois dele ganhar a Copa do Brasil, e a Taça Libertadores. E aí os jogadores vão recebendo as suas medalhas, medalhas de prata, né, para os jogadores vice-campeões aí da Copa do Brasil. Dorival segue ali, ó, cumprimentando... Aliás, todo o pessoal do São Paulo tá ali, né? A gente vê que ali no fundo tem muitos jogadores, o pessoal da direção do São Paulo também tá por ali pra cumprimentar os jogadores do Flamengo que vão recebendo aí as suas medalhas e já tem até o troféu de vice-campeão aí para o time do Flamengo. Milton, o Flamengo, ele durante esse ano, ele tomou algumas decisões equivocadas, né? Que a gente pode falar aqui, acho que nem é o caso, né? Tanto em relação aos treinadores, quanto em relação a até algumas situações do dia a dia, né? De confusões e tal. Mas a principal, não porque o Dorival ganhou o campeonato, mas a principal foi ter não renovado o contrato do Dorival. Por que isso? Porque não pode você ganhar dois títulos no final do ano e você não renovar o contrato do treinador. Isso tem que ter muito entendimento de futebol, tem que ter muito conhecimento, tem que saber o que tá se passando num clube como o Flamengo pra você tomar uma decisão dessa. Então, acho que a principal decisão errata do Flamengo foi no final do ano passado não ter a manutenção do treinador. E não é porque o Dorival tá ganhando o título com o São Paulo, não. Poderia ser qualquer outro treinador, né? Você tem um grupo, você tem duas conquistas, mas o time não jogava bem. Sim, mas o time continua não jogando bem. Tanto é que esse ano teve quantos treinadores do Flamengo? Mas ele tinha título, né? Ele conseguia conquistar. Então, pra mim, esse foi o maior erro do Flamengo. E aí, a consequência são essas decisões que o Flamengo, nesse ano, não conseguiu ganhar. E não tem como isso não repercutir no grupo, né, Ricardinho? Que é praticamente esse mesmo grupo do Flamengo. A ponto de o São Paulo formar um time tão homogêneo e tão bem treinado, que traz uma estrela internacional como o Ramos Rodrigues, que sequer joga nesse time, nem nas substituições, né? Nem pra entrar durante o jogo. Trouxe o Pato, que hoje nem no banco não ficou. Pois é, o Pato nem no banco ficou, que foi outra contratação que o São Paulo fez também durante a temporada. Milton, só uma curiosidade aqui sobre o São Paulo. Primeiro que a torcida do São Paulo tá cantando, ironicamente, fica São Paulo. E o São Paulo não tá aqui no campo. Acabou o jogo, ele foi pro vestiário, a gente não viu o São Paulo aqui. Quase todos os membros como são técnicos, além de jogadores, recebendo medalha de prata, mas o São Paulo não tá por aqui, não. A gente viu que acho que todos os jogadores já passaram, e exatamente o staff do São Paulo que tá passando. Não, tamo vendo o Juan aí, né? O staff do Flamengo que tá passando. Recebendo também todas as suas medalhas. E cada um que passa do Flamengo, né? Antes de receber medalha, é o Dorival que tá ali cumprimentando. Exatamente. A gente tem mostrado essa imagem com muito destaque aí, porque é muito interessante. E a gente percebe que a maioria para, abraça, né? Troca algumas palavras ali, porque aquilo que eu tava dizendo antes, ele deixou um clima, pelo menos entre os jogadores dos melhores, né? E aí 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 E aí